Informação nefos, saiu-se vice-ministro administração estatal, Abílio Caetano, e edifício Ministério Negócio Estrangeiro no Cooperação, quinta semana ne. Governante Neha Teten, la fácil ato recolha ficha família, tamba russitina, rihonrua, sanulo resimlimato agora, se dá o que registro, família Fon, neve aumenta. Abílio Caetano esclarece, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, se haruka pedido para o Ministério Finanças, atuosa ne, transferetur número família e a cada município. Se falha, será que agora duzentos e quatro mil famílias, neve, e a dois mil e quinze, senso se for fila, né, duzentos e quatro mil famílias. Se dá o que se dois mil e quinze, até agora, se dá o que famílias Fon, neve, moço. Neve, a recolha de ficha familiar, nelaus, bota, bota, facilita. Se dá o que se for fila, se for aldeas, se for alvo a esforço, e abona, ou eu sei que eu não me compro né, abona, 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 am uses encontro e deixou administrador. Se for fila familiar, né, e a nível municipal, a nível posto administrativo, nivel suco, nível aldeas, se right, alvo a ela. Quando o Ossana, a família Hira, o MCC, o pedido do Ministério das Finanças, e depois o Ossane se transfere o número de famílias a cada município. E depois todo o município, o Ossane, se transfere a conta bancária a cada suco, a lista NB, e tem esse suco, se for a aldeia, se for a Rucamã. Antes nem ministra Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta informa, sexta semana, Ministério Administração Estatal, se apresenta dados completos cada uma caem do Ministério Solidariedade Social no Inclusão. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.